Eu já vou matar a resposta desse vídeo logo de início, tá? Não tem como a gente chegar e cobrar com um time com 4, 5 jogos em um novo trabalho que não tem nem um mês, ele esteja pronto. O Atlético não é um time pronto. O trabalho do Varini ainda não deu tempo de fazer com que o Atlético seja um time pronto. Mas, a gente tem muita coisa pra falar sobre esse novo Atlético, a gente tem muita coisa pra falar do que vem por aí pra esse confronto contra o Bragantino que vai ser um confronto muito difícil pro Atlético, que vai ser um confronto muito chato pro Atlético, mas eu acho que vai ser um confronto que o Atlético vai ter todas as condições de bater de frente contra um bom time da Série A do Campeonato Brasileiro. Porque, se a gente for parar pra pensar na perspectiva de Copas, até agora a gente não pegou nenhum time do nível do Bragantino. Talvez o Serro Portenho, que tenha sido o melhor time que a gente enfrentou, é um time pior que o Bragantino. O Bragantino é um bom time. Acho que não tem o que falar. Vive um ano pior do que a temporada passada? Vive um ano pior. Se eu não errar o nome de ninguém que foi negociado, que tá machucado, é um time que tem o Luan Cândido, é um time que tem o Evangelista, é um time que tem o Sacha, é um time que tem o Vitinho, é um time que tem o Elinho, é um time que tem o Lincoln, que é muito bom jogador, é um time que tem o Eric Ramirez, é um time que tem o Thiago Borbas. Então, é um time chato, é um time que incomoda. O grande ponto é, é algo bem próximo ao discurso que eu falei contra o Cuiabá. É um atlético mais preparado. E essa perspectiva, eu acho que a gente não tem há muito tempo. É um atlético que, mesmo com poucas sessões de treino, mesmo com pouco tempo de trabalho, é um atlético mais pronto pro que der e pro que vier. E no final das contas, por ser um atlético mais pronto pros desafios, por que é um atlético mais pronto? É importante trazer isso, já que eu comecei falando que o atlético não tá pronto. Mas é um atlético mais pronto porque o atlético se preparou. Porque o atlético teve atividades focando o jogo. Porque o atlético teve atividades estratégicas pensando em como ganhar no Bragantino. Talvez essa seja a grande diferença do trabalho do Varini pra outros trabalhos. O trabalho do Varini, ele entende, pô, o ponto fraco do time é esse, eu vou trabalhar isso, eu vou fazer com que o time se comporte dessa maneira pra explorar esse ponto fraco e pra ganhar o jogo. Parece muito básico. Mas o Varini faz o básico que os outros técnicos não faziam. Então o atlético está mais preparado pra enfrentar qualquer adversário. Inclusive numa decisão. Inclusive num jogo tão... Que vai ser resolvido pros detalhes. Não tem jeito. Como esse confronto contra o Bragantino. E eu acho que é importante a gente trazer esse primeiro confronto pra jogar em casa. Pra ter os primeiros 90 minutos em casa contra o Bragantino. No sentido de... Cara, jogando fora de casa, a gente poderia voltar com uma desvantagem. Porque nesse cenário o tempo é favorável pro atlético. O atlético vai conseguir se preparar X pro jogo da ida. Mas vai conseguir se preparar X mais um pro jogo da volta. Então, pô, se a gente errar alguma coisa no jogo da ida. Se tiver alguma movimentação que não funcionou. Ou se ele conseguir enxergar alguma fragilidade pro jogo da volta. Ele vai ter tempo pra arrumar. E volto a dizer. O tempo é o melhor amigo do Martim Varini. O tempo é... É quem pode fazer o trabalho do Varini se expandir ainda mais. Que é um trabalho muito no início. Que é um trabalho muito no começo. Mas é um trabalho que faz o atlético ser um time mais competitivo. Um time taticamente mais bem organizado. Um time mais coletivo. E por isso que eu botei no título o Atlético de Martim Varini. Porque eu já quero fazer esse recorte. Assim como eu trouxe o recorte do Kuka. Mas o recorte do Atlético do Martim Varini é o Atlético do Martim Varini. Não é o Atlético do Fernandinho. Nem dos brilharecos do Canóbel. Nem dos brilharecos do Julimar. É o Atlético do Zappelli conectando com o Julimar. 18 vezes no jogo. É o Atlético do Fernandinho encontrando o Zappelli entre linhas. É o Atlético do Eric encontrando o Cueijo em amplitude. Porque a movimentação mudou. Então é um Atlético onde... X depende de Y. E Y depende de X. Mas é um Atlético que junto se fortalece. Que coletivamente se fortalece. E que isso a gente vê nas individualidades. Tanto que a gente no fim dos jogos. Contra Serro. Contra Ipiranga. Até mesmo contra o próprio Bragantino. A gente vem fazendo constantes elogios a várias individualidades. O Eric melhorou. O Zappelli melhorou. O Julimar bem. Canóbel bem. Coelho bem. O Canóbel nem tanto. Mas enfim. Vocês entenderam o que eu quis trazer aqui pra vocês. Sabe? De um processo que é muito famoso no futebol. Que é coletivo potencializando individualidade. Que a gente não tinha. E que passa assim um diferencial pro Atlético. Que o Atlético tinha que anular coletivos. Agora o Atlético tem um coletivo pra ameaçar o adversário. Como por exemplo. É o cenário do. Como por exemplo. É o cenário do gol contra o Cuiabá. Ou o gol contra o Serro. O primeiro gol contra o Cuiabá. E o segundo gol contra o Serro. Cara. São dois gols absurdos em construção. Algo que o Atlético não tinha. O Atlético não tinha aquela jogada. O Atlético não tinha como se encontrar. O Atlético não tinha como se conectar. E agora o Atlético tem. Então é um diferencial. É um a mais que a gente vai pra esse confronto contra o Bragantino. Que há dois meses atrás a gente não tinha. Então. Não é só uma movimentação aqui. Uma triangulação ali. É a maneira de se jogar. É a visão de como você disputa a partida. É a perspectiva de como você disputa a partida. A partida ela é disputada numa visão muito mais coletiva. A partida ela é disputada numa visão muito mais ampla. Do que era no passado. E acho que o Atlético ele tem esse perfil de time coletivo. Até por ter uma individualidade acima da média. E só que é o Fernandinho. Essa individualidade acima da média do Fernandinho. Traz um protagonismo muito grande pra ele. Só que o torcedor do Atlético ele fica naquela necessidade. Porra. Outra pessoa precisa resolver. Outra pessoa precisa resolver. Outra pessoa precisa resolver. E cara. A gente cria cobranças. Ou a gente cria fantasmas de jogadores que não resolvem. Porque eles estão esperando esse coletivo chegar. Como por exemplo o Zappelli ajudou na vitória contra o Cuiabá. Não ajudou? Ah, mas o Zappelli não resolveu. Mas o Zappelli participou da construção da vitória. Assim como o Eric não resolveu. Mas participou da construção da vitória. O Diório. O Julimar. O Coelho. A gente quer um Atlético com mais digitais. A gente não quer um Atlético que porra. Beleza. Venceu do Palmeiras. Foi uma grande atuação de X e de Y. Beleza. A gente quer um Atlético que vence do Cuiabá. Ou vence do Cerro. Ou vence do Bragantino. E tem a digital do Fernandinho. Tem a digital do Zappelli. Tem a digital do Christian. Tem a digital do Julimar. Do Coelho. Do Canobi. Do Maestriani. Do Diório. Então essa mudança de perspectiva. Que não é só sobre ser ofensivo. Ou ser defensivo. O Atlético contra o Cuiabá. E também contra o Cerro. Teve momentos que baixou o bloco. Mas o Atlético. Ele sabe o momento. Do que fazer. E como fazer. Então acho que a diferença de um treinador. Ou um treinador que consegue potencializar o Atlético. Em aspectos táticos. Em aspectos técnicos. Ele traz um marco de possibilidades. Que o Atlético não tinha. Então quando eu trago para vocês. Se o Atlético vai estar pronto ou não. Para enfrentar o Bragantino. Pronto eu acho que não. Porque eu acho que esse Atlético tem muito teto. Porque eu acho que esse Atlético tem muita capacidade de evoluir. Nesse aspecto da gente entender se está pronto ou não. Eu quero que lá em dezembro. Eu olho para o Atlético. Eu enxergo que esse Atlético não está pronto. Porque o Atlético ainda pode evoluir. O Atlético tem vários jovens. Esquiveu. O Zappelli. O Julimar. O próprio Cueijo. O Filipinho. Que ainda vai entrar nesse time. O próprio Caí. O próprio Léo Link. O João Cruz que está entrando. O Cris. Que vão expandir. O teto é longo. O teto é distante. Mas eu sinto que é um Atlético que... A chance de se classificar é muito maior. A partir do momento que está preparado. Tamo junto. Era aí, rapaziada. Aриar. Léo que vai entrar.